Olá meninos e meninas do meu Brasil, mais um vídeo para o nosso canal aqui no YouTube E a gente veio mostrar hoje as novidades da Lala Moda Fashion Para você que quer montar aí o seu lojão de 20, seu lojão de 15 A Lala é uma ótima fornecedora que eu sempre estou indicando ela, viu gente? Antes de começar o vídeo, se você não segue, segue a gente Ana Sampaio CF, ali na madrugada 1, não esquece de seguir a Lala, tá? Lala Underline Moda Underline Fashion Ela ainda está aqui, gente, com o banco no Buraco da Gia na expansão e o box é o 718 Quem não conhece o Buraco da Gia, fica aqui na Rua Sobral, tá? Bem pertinho de vocês Olha, por que é bom vocês trabalharem com as peças da Lala Moda Fashion, gente? Qualquer uma dessas peças, apenas 10 reais no atacado E ela envia para todo o Brasil Como é que está o pedido mínimo? E lá, lá 20 peças vocês podem mesclar, tá? Chegou a coleção das blusas do canelado Eu já senti o toque aqui do canelado, gente Ele é bem grossinho, viu? E aí tem vários modelos super na moda Como esse aqui, ó Um franzidil com alcinha e amarração Eu tenho alcinha tradicional Com os botõezinhos, ó De coco, pra dar uma graça, uma graciosidade na peça Tenho também com manguinha Com babados, mais amarração, cropped Tenho também, ó Com modelo cigana E principalmente eu tenho os conjuntos e os macaquinhos Que são o mesmo valor De apenas 10 reais no atacado, tá? Lembrando, gente, que a gente está retornando agora E a gente está em processo de horário reduzido, tá? Então, dependendo da época que você assiste esse vídeo Provavelmente, você vai ter que confirmar depois Com a Lala, como é que está os horários de atendimento aqui Diretamente da loja Os horários reduzidos são? Quarta, quinta Iniciando mais ou menos umas 8, 9 horas Você está ficando até que horas na quarta-feira? Até umas 3 horas da tarde Sábado, como é que está o horário? Sábado, 8 horas Da manhã até umas 3 horas mais ou menos E domingo? Até meio-dia E os conjuntos ainda são das ferrais, né? Gente, lindo, lindo, lindo Tem várias propostas aqui pra vocês acompanharem Lala, porque você viu? Mostra aqui os conjuntos pra mim Vou precisar um tempo Mota um conjunto aqui pra mim Pra eu dar uma olhada Olha, grade de cores E a modelagem aqui na Lala Eu visto tranquilamente o conjunto, viu gente? A modelagem vai até um 38 Depende do molê até um 40 também Olha aí Ó, canelado com qualidade É um canelado mais grosso A cor super viva E aqui um conjuntinho na proposta com babado Transversal Mais o shortinho combinando Cadê o macaquinho? Pega outra cor aí pra gente dar uma olhada Gente, eu fico surpreendida E não aumentou o preço, né? 10 reais, viu? Olha que macaquinho fofo Pra você que vai montar a sua lojinha de 20 Pra você que vai montar a sua lojinha de 15 Vocês podem mesclar os modelos Pedido mínimo são 20 peças Preferencialmente por expulsão Não é isso? Preferencialmente por expulsão Porque é mais barato É mais rápido É mais prático também Pra Lala entregar E ela envia pra todo o Brasil Dá uma olhada, gente Macaquinho com bolsinho Vou mostrar Bota aqui pra gente ver Com bolsinho Mais um cintinho aqui, ó De alcinha A costura muito bem acabada Viu, gente? E tem muitas cores variadas Mostra aí pra mim Bota aí Ai, é a salopete Salopete, viu? Ó É estilo jardineirinha, gente Com bolsinho E acompanha o cropped 10 reais no atacado Gostou, né, amiga? Gostou, amiga? É 10 reais no atacado E aqui na loja A partir de 3 peças Já é atacado Então se você Tá passando por aqui, gente Vem conhecer Lala Moda Fashion Que fica aqui no Buraco da Via Ela tá com atendimento Nos horários reduzidos Como eu falei pra vocês Quarta, quinta Sábado e domingo Tá aqui o Instagram Lala Underline Moda Underline Fashion Fica no Buraco da Gena Expansão Box 118 E tá aqui o telefone D-d-d-d-5-9-8-7-5-9-4-2-1-5 Instagram super atualizado Com foto novas E com muitas referências Na Lala Então é só entrar em contato com ela, tá? Hoje a gente tem quantos modelos Aqui na Lala Fashion? 15 Geralmente vocês trabalham Com grade de quantos modelos? 30 30 modelos diversificados Com cores variadas aí pra vocês, gente Essa informação eu não dou Pra qualquer pessoa, viu? Espero que vocês tenham gostado Adorei fazer uma especial Aqui na Lala Fashion Vim pra cá conferir todas as novidades Segue a nossa PSS Segue Feria na Madrugada E comenta aí embaixo Que eu quero saber O que foi que você achou Desse vídeo especial Na Lala Fashion